Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as mudades da Rê para o dia de hoje, né gente? Primeiramente o meu look de hoje, né? Eu tô aqui com essa blusinha que eu falo que é a blusa toalha Quando eu tô assim um pouco meio tristonha e tudo mais, eu sempre visto ela Mas hoje, se Deus quiser, não vai ser o caso, eu quero tirar a energia negativa dela e tudo mais Amarela, né? Olha só Eu coloquei uma por baixo, né gente? Porque ela é toda cheia de buraquinho, né? Então eu coloquei uma por baixo, né? Amarelinha também de alcinha Coloquei aqui um shortinho jeans, né? Um jeans escuro, né? E tô de chinelo aqui, né gente? Essas peças aqui, de muito tempo que eu tenho Eu acho que foi de algum bazar por aí, né gente? Esse shortinho aqui era meu, que uma vez era uma calça Eu cortei e fiz ele um short, né? E vou compartilhar com vocês também os meus acessórios, né gente? De hoje, né? Eu coloquei esse arquinho amarelo Que eu comprei na RM, faz muito tempo Pra combinar aí, né gente? Com o Visu, né? Porque tá tudo amarelo, só faltou um marquinho mesmo amarelo Então eu coloquei ele pra combinar E daí também eu coloquei esse brinco aqui, né gente? Olha só que lindo, né? Esse brinco aqui de girassol, né? Que eu ganhei da minha amiga Thaís Bassetto Eu amo esse brinco Esse colarzinho aqui de borboletinha Pra combinar com essa coisa assim, um pouco meio amarelo e tudo mais Essas pulseiras eu que fiz, essas pulseiras amarelas Esse anel amarelo eu ganhei Uma tia minha, se eu não me engano Então, né gente? Passei um batom vermelho Esse batom vermelho aqui Ele é lindo, né gente? É o mate, tá bom? E compartilhar com vocês, né gente? O que mais aqui tem nos acessórios? Tô com esse esmalte aqui que passei ontem É o Salsa E é o mesmo que tá no pé Né gente? É... Gravando hoje aqui Na cozinha aqui da minha casa Porque... Pra ficar diferente, né gente? Só pra ficar diferente mesmo, né? Então, né gente? Falar pra vocês Então sobre as novidades da reparação de hoje, né? Primeiramente compartilhar com vocês, né gente? Que essa carteira super linda Minha irmã G me deu Acho que foi no domingo Esqueci de falar Tô falando agora, né? Falar pra vocês também De novidades para o dia de hoje Hoje é dia de lavar bastante roupa Depois eu vou ter que ir lá no mercado Comprar umas coisinhas aí Pra poder lavar essas roupas Né? É hoje também Talvez eu assista hoje o Enok Group Porque ontem eu não consegui Tive que dar conta das minhas redes sociais Postagens, tudo mais Nossa, não deu certo Não deu tempo Né? Porque ontem também A gente assistiu o Chuck 2, né? Aquele filme que tinha Era pra assistir do domingo Só que não deu A gente assistiu ontem Né? Que mais temos de novidades Para o dia de hoje, né gente? Hoje é dia que eu faço a janta, né gente? O arroz, a mistura Fica por minha conta Né, gente? E... Né? É... Falar pra vocês também O que mais, gente? Uma mensagem aí De positivismo, né gente? Vamos tentar agradecer mais Do que reclamar Né? Isso vale pra mim também Porque às vezes Eu sou muito reclamona Então, né? Vale pra mim também Né, gente? O que mais? Hoje eu vou continuar Minhas moviduras, né gente? Tô num rolo Meus cartões de memórias Tão rolo De... Aqui vos postar e apagar Que tá acumulado Tem que apagar Tem que mover filme Mover série Nossa senhora do céu Uma dor de cabeça que sofre Né, gente? E... São essas É... E falar pra vocês também Da gente agora Ó... Meu cabelinho aqui natural Né? Lavei ele ontem Fiquei um mó tempão De chapinha, né gente? Agora eu vou tentar Fazer só dos finais de semana Em equações muito, muito importantes Porque eu quero que ele cresça, né gente? Cresça naturalmente Do jeitinho dele mesmo, né? Tentando aí deixar ele um pouco mais Saudável Respirando, né? E é isso, gente!